Bom, estou aqui com o Marcos, jogador sub-15 da equipe do Barra Funda, que hoje conseguiu uma bela vitória 4x2 contra o Atenienses, aqui pela Supercopa MV Esportes de Futsal. Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa partida e o sentimento aí dessa vitória. Foi uma partida boa, conseguimos sair com a vitória. Fomos em busca do campeonato aí, primeiro jogo. Foi um bom jogo, nossa equipe saiu bem. Vamos pra cima do campeonato, o Fox é campeão. O que você acha que foi fundamental aí pra conseguir essa vitória? Nosso time tá muito bom, treino, estamos vindo acompanhando tudo, treino, vamos carregar esse campeonato aí. E você fez um gol, vai querer dedicar esse gol aí pra quem? Pra minha mãe, Elizabeth. Dedicado então, boa sorte pra você e pra sua equipe aí nas próximas partidas. Obrigado.